Seja bem-vindo, você tá no canal de cortes do Muqueca Podcast, o maior podcast do Espírito Santo. É isso aí, galera. E pra não perder os melhores momentos de episódios que a gente faz aqui na live, já clica aí, se inscreve no canal, dá um like nos vídeos, compartilha com os amigos que você não vai perder nenhum melhor momento desse podcast foda. Curta o vídeo. Curta o vídeo. De preparação. Ele me deu um carrinho. Ah, mas todos podem, né? Aí eu reclamei, a gente discutiu no campo e tal. Aí depois eu fui no Instagram, postei a imagem do carrinho, falei, pô, tentou quebrar minha perna e tal. Passou. À noite ele me ligou, falando, pelo amor de Deus, fazer uma chamada de vídeo, postar lá no Instagram, porque eles estavam ameaçando a família dele. E brasileiro também, né? Brasileiro. Falando que sabia o horário que o filho dele saía da escola. Meu Deus do céu. Que ameaçando ele. E a galera lá faz mesmo? E aí? São loucos. Vai pagar pra ver, né? São loucos. É mesmo, cara? São loucos, cara. Aí eu fui e postei a foto com ele, a gente ficou de bem. Foi coisa de jogo também, né? Nunca revidou. Mas não deu vontade de revidar, não, mano? Eu revidei, eu deu uma... Deu? Dá uma contucada, aquele picozinho assim na batata, na portuguesa ali. Um tostãozinho na coxa, não? Não, de momento eu revidei, depois eu fiquei um pouco chateado, porque realmente foi uma entrada que poderia ter encerrado minha carreira, mas... Mas chegou a lesionar, não? Não, eu pulei pro cima. Como é que o cara faz pra dar uma forrada sem ser percebido, mano? Mas... Não, porque tipo... Beleza, tu pode dar um pico, tu pode dar um soco por trás, mas... Pô, hoje com esse monte de câmera, o geral vai ver. Mas qual o jeito de chegar dando uma pancadinha sem ser percebido? Tem várias formas. Não, então, por isso que eu tô te perguntando. Mas tem vários árbitros aí assistindo... Não, ninguém assiste o programa, o programa é uma merda. Ninguém não fica sabendo, não. Não, pode ficar tranquilo. Não quer dizer que tem artimanhas pra... Ah, tem, sempre tem. Tem um tustãozinho ali de leve. Tem, tem. Caraca, esses dias eu vi, foi o... Cara, foi o Arrascaeta. Ele deu uma senha ali. Ah, não, Roger Flores. Quando jogava pelo Suminense. Ele deu uma senha, ó. Vlau, nas costas do cara, mano. E o juiz não deu nem amarelo, bicho. É muito absurdo. Tinha umas que a gente via. Mas vem cá, vai chegar no meu gol? Dá pra buscar o baixinho? Rapaz, trintão já. É, né? Você acha que você vai até continuar? Vamos atrás, né? Mas... Cara... Não sei, cara. Enquanto me aguentarem aí... Continuar o barquinho aí. Galera que tá na live... Galera que tá na live, a gente já vai ler as perguntas aí. Então fique à vontade pra ler perguntas. Daqui a cinco minutinhos a gente começa a ler as perguntas pra ele responder, fechou? Vamos falar dos nossos mil... Vamos falar dos nossos amiguinhos? A gente pode falar dos nossos patrocinadores? São eles que andam pagando o nosso salário, entendeu? Nós somos patrocinados pelo açougue Amazonas. Açougue Amazonas é o maior açougue de carnes aqui do Espírito Santo. Fica em Barre de Fátima. Lá você vai encontrar as melhores carnes. Aquela carne com a capinha de gordura saborosa. Aquela capinha de gordura que você merece. E o melhor de tudo de lá é o atendimento. Você vai pedir corte em cubo? Os caras vão fazendo a grama que você precisa. Individual. E ainda vão... O que? Embalar a vácuo. Porcionar. Porcionar pra você... Embalar. Entregar. Em casa ficar tranquilo. E tem entrega também em Vitória, Serra... E Vila Velha. E Vila Velha. E você pode agora, né Vini? Usar um cubozinho no truco. A partir de R$99,00, entrega grátis. Na Serra, Vila Velha e Vitória. E também, galera, tem um cupom de desconto. Moqueca 10. Cupom de desconto Moqueca 10. Tu vai comprar... Fazer tua compra online no site que tá no Instagram dos caras. Na hora de finalizar a compra, tu vai colocar o cupom de desconto Moqueca 10. Vai ganhar 10% de desconto. Na tua compra ainda vai ter entrega grátis em qualquer lugar de Serra, Vitória e Vila Velha. Isso. Não é isso aí? É isso. Temos também. Lembrando que final de semana tem promoção de kit churrasco, hein galera? É baratinho. Baratinho, tchim, tchim. Tchim, tchim. 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 A CIDADE NO BRASIL